O que fizeram de Jesus, chamado Cristo Se já não ouço o sabor que na canção O que fizeram de Jesus, chamado Cristo Se já não errou, tem na central da pregação O que é para Ele, cantou o que se fala nele O que está acontecendo, se é tudo dele Em homenagem a Ele, cada mensagem que é foda para Ele Estão falando de si, muitos se esqueceram que o Senhor é Ele A estrela que brilha, que é Jesus A prioridade, que é de Jesus O nome oculto, também é Jesus Início ao final, tem na central O centro da alegria, que é Jesus O centro do amor, que é de Jesus O centro da alegria, que é de Jesus O centro da alegria, que é de Jesus Jesus abençoa Jesus na missão Jesus é o teu, aceita o teu Pente sobre Jesus, preme sobre Jesus Fale sobre Jesus, exalte a Jesus O que eu tenho é Jesus, adore a Jesus Jesus é o teu, aceita o teu Pente sobre Jesus, preme sobre Jesus Fale sobre Jesus, exalte a Jesus O que eu tenho é Jesus, adore a Jesus Jesus é o teu, aceita o teu, aceita o teu Pente sobre Jesus, preme sobre Jesus Fale sobre Jesus, preme sobre Jesus Que te sã de Deus, te sã de Deus Faça o teu, aceita o teu, aceita o teu Pente sobre Jesus, adore a Jesus Amém. 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 Amém.